A gente vai trocar a lateral do carro, vai trocar o teto também, não é só chegar porque a peça é nova, cortar e colocar no lugar. A parte estrutural do carro é 100% original, a gente não pode falar o nome porque a gente está nos Estados Unidos e pessoas aqui perderam o carro simplesmente por ter o nome agregado ao carro, mas ele faz parte de um filme e é um carro cinza. Um projeto customizado, o cliente não quer um carro original, ele quer um carro exclusivo. A gente vai levar ele para o Brasil, em qualquer lugar do mundo que ele for, vai fazer sucesso. Motor V8, gente não é brincadeira, fazer um carro desse para juntar todas essas peças tem que ter um nível de confiança muito grande no homem e ele entrega. Eu gosto do meu segmento, da minha profissão, eu amo na verdade o que eu faço. Então está aqui o Mustang, a última vez que vocês viram ele a gente estava no processo de desmontagem do carro, a gente trouxe para a oficina, desmontamos todo ele para poder mandar para o Jeep para fazer a parte de remoção de pintura e ferrugem, para a gente poder ver realmente qual seria as peças necessárias para substituir. O Magrão buscou o carro no Jeep de novo, trouxe para a oficina, o carro já todo removido, só na lata mesmo e ele já colocou o carro no espeto para iniciar a parte de substituição da lataria. Ele já fez a troca da parede de fogo, o assoalho do carro, pode ver esse painel aqui da grade, essa parte de baixo aqui onde vai o sistema de ar, já está no lugar, tudo fixo. A parte do assoalho também já foi todo instalado, a parte de baixo do painel todo instalado, o túnel e agora foi feito os recortes aqui que a gente vai estar mostrando para vocês como é feito esse trabalho do agregado traseiro, da parte do suporte traseiro para aumentar as caixas de roda. Então teve que mudar essa linha do agregado aqui das colunas aqui para poder caber um pneu maior, uma roda maior. Então a espécie está ali do lado, eu vou estar mostrando para vocês. Na parte dianteira aqui já foi também tirada as torres, que foi tirada as torres original, como a gente vai usar um motor maior, então a parte de escapamento ou até a parte de motor ia pegar aqui na parte das torres, onde vai os amortecedores. Aqui o berço já está, o agregado já está ponteado, depois eu vou explicar detalhado para vocês por que desse buraco, porque aqui vai ficar um buraco, entendeu? Porque é o sistema de suspensão que a gente vai usar, vocês vão entender o por que desse buraco, então aqui vai vir uma chapa um pouco menor, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês aqui. E aí Então isso aqui era a torre original do carro, isso aqui era a torre original do carro, então ela pega muito espaço dentro do cofre do motor, então essa lateral aqui, deixa eu colocar essa aqui do lado. Ela no lugar aqui, ela avança muito a parte do cofre do motor, então a gente eliminou isso aqui, por que? Olha a largura aqui essa peça, então a gente eliminou essa torre aqui, o magrão já arrancou fora, então para pôr o motor que a gente não revelou para vocês ainda. Então essa chapa aqui, na verdade, vai aqui, e aqui vai o sistema de suspensão que a gente vai utilizar nesse carro. E a traseira também, foi feito um retrabalho ali, como a gente vai usar uma roda mais larga, com pneu bem mais larga, foi eliminada as caixas de roda originais do carro, que são essas aqui. Vai mais um pedaço aqui que foi cortado para poder tirar, isso aqui são tudo pedaço de ferro que foi tirado da traseira do carro, tudo que foi tirado da traseira do carro para botar as caixas de roda nova, e o sistema de suspensão novo que vai usar no carro, que eu vou estar mostrando para vocês aqui também. Algumas coisas já foram para o lugar, então no lugar dessa aí vai essas caixas de rodas aqui, ela é bem mais larga, então assim, o recorte interno pega por dentro ali, mano. Ainda tem que fazer alguns ajustes aqui, ainda tem que fazer alguns ajustes para pôr ela aqui, mas é isso aí. Essas são as caixas de roda que vão ser usadas na traseira do carro. Tem também essa chapa aqui, que vai no meio dos dois paralamas internos, que seriam essas caixas de roda, seria essa chapa aqui, que iria dos dois lados, seria dos dois lados aqui, que estava, né? Então a gente vai ser substituído por essa aqui, essa aqui já vem no kit, que é uma chapa muito mais reforçada, que faz a ligação dos dois lados das colunas, na casa do agregado traseiro aqui, dessa parte traseira aqui. Entendeu? Aqui por dentro, aqui filma aqui, mano. Aqui são as longarinas traseiras, que já são as novas que estão no lugar. Pode ver que ela é reta aqui, né? A original, ela saia desse ponto, pode ver que ela vem os quatro dedos para cá, né? Ela vinha aqui, reta, ó. Então aqui, o pneu que a gente ia utilizar, ia pegar aqui na parte da longarina. Então esse kit, vou mostrar ali no prospecto para vocês certinho, detalhado, ele joga a parte dessa longarina para dentro do carro, para o centro do carro, fazendo que você consiga colocar um pneu, uma roda mais larga aqui, que não pegue nada. Então é eliminado o pedaço original, e daí é substituído para um outro, que vai com o grau para dentro, né? Seria isso aqui, ó. Deixa eu tirar o mapa. Ó, essa aqui seria da parte traseira. Aqui são as longarinas que vêm. Essas são as longarinas que vêm para ser substituídas pelas originais. Pode ver que ela faz um grau para dentro, né? Para poder caber uma roda mais larga. Essa aqui é o kit da traseira do carro. Então para ficar esse sistema aqui, ele tem essa chapa aqui, né? Essa chapa que seria essa aqui, né? Que ela é uma chapa mais grossa para fazer a ligação dos dois lados, para você adaptar a suspensão traseira. Aqui, ó. E vem os sistemas de reforço para você usar nos cantos das longarinas. Olha aqui como é feito, ó. Você fura a longarina original, onde você coloca a parte do suporte e fixação das barras traseiras. Ó, então essas peças aqui, elas vão ligar ali no ponto de fixação da longarina traseira, né? Para fixação das barras, que tem a posição de regulagem das barras. Tanto tem as duas, tanto da dianteira quanto da barra traseira, né? Da ponta da barra traseira. Esse aqui vai no eixo, né? Esse aqui vai no eixo. Onde vai também a ponta de regulagem da barra e do amortecedor. O amortecedor vai preso aqui, ó. Isso aqui é onde vai no eixo traseira, para ligar as barras, né? As barras estão guardadas ali, depois eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, na hora que estiver mais montado, vocês vão entender um pouco mais. Lá no Brasil, essas peças aqui, geralmente a gente faz o desenho, manda para o corte e depois monta no carro. Então, a gente desenvolve. Aqui você pede o kit que você quer, já vem tudo pronto. É só fazer a instalação, todo o processo de limpeza, claro, dos pontos de solda e de fixação e instalar no carro. Então, já tenho só uma peça aqui que veio, não veio o diagrama de medida, ó. Aqui, isso aqui a gente corta. Isso aqui é da barra do meio. Então, vem os gabaritos, né? Para você cortar. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui é um gabarito para você cortar, para você ver aonde você tem que fazer os furos de fixação na parte aqui, ó. Da logarita do carro, entendeu? Então, isso aqui tem que recortar ainda. Ah, é mais simples, é mais fácil? Pode ser também. Tem tudo na mão. Então, se torna muito mais rápido o processo de desenvolvimento do projeto. Porque imagina você ter que pegar uma chapa dessa aqui. Você pôr no papel, marcar certinho, jogar no computador, fazer o programinha, mandar para cortar. Então, aqui já tem o kit completo. E lá no Brasil, a gente faz isso. Então, a gente desenha no computador, manda para o corte, traz. Às vezes, algumas coisas, tem algum confronto ali, não bate certo. Aí você tem que refazer, mudar ou ajustar. Então, aqui já vem o manual de instalação com as peças tudo prontas. Então, isso aí facilita que você, de repente, fica tudo mais rápido para desenvolver o projeto. E, às vezes, muito mais barato o custo de tempo de hora de trabalho, entendeu? O diferencial de Estados Unidos com o Brasil. E aqui para o Mustang, já tem o kit pronto. Não só de uma empresa, não só de um fornecedor. São várias marcas que fornecem peça para esse carro, entendeu? Kit para desenvolvimento de suspensão, dianteira, traseira, central, diferencial. Sistema de chassi completo para o carro, entendeu? Então, lá no Brasil, a gente tem. Lá quem mexe com isso sabe que tem que desenvolver, tem que criar, tem que adaptar. Então, como a gente faz, geralmente, projetos diferenciados, então, tudo tem que criar, tem que desenvolver. Então, essa chapa aqui, ela faz a ligação das duas longarinas. E aqui dentro, aqui, tá vendo que tem esses pontos aqui, ó? É um ponto de fixação da barra estabilizadora. A barra estabilizadora traseira, ela passa aqui por dentro. Então, instalada essa peça aqui, deixa eu pôr no lugar só para vocês verem. O Magrão já deixou a espera tudo pronto aqui. Essa peça vai exatamente nesse lugar aqui, ó. Ela vai exatamente nesse lugar aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui depois é feito o ajuste, correr, solda e tudo. Então, por baixo, ela serve aqui para... Ela serve para dar sustentação na longarina. Ela já tem os pontos aqui embaixo para a fixação da barra estabilizadora. E já tem aqui o reforço da frente, onde vai fixado os pontos da barra, da 4link. Então, vai duas barras em cima e duas barras embaixo. A hora que estiver no lugar, vocês vão entender um pouco melhor como é o sistema de suspensão traseira desse carro. Um negócio muito bacana. E olha como tá podre aqui dentro ainda, ó. Essas peças aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o celular. Olha como tá podre isso aqui por baixo ainda, ó. Então, essas peças aqui vão ser todas removidas e substituídas pelas novas. Olha também o buraco, ó. Fia a mão aqui dentro, ó. Entendeu? E, ó, foi feita uma decapagem muito louca. Não sobra nada de ferrugem, nada de tinta. Então, às vezes, tem muita dificuldade na parte de funilaria. Esse processo aqui que é submerso o carro. Então, não sobra nada de ferrugem, entendeu? Então, assim, pode ver, ó. Agora que foi removido bem, como aparece os buracos, ó. Então, agora o carro aqui travado na mesa do jeito que ele tá. Já foi feito o nível do carro, então não tem problema de soldar nada atravessado. Então, ele travado aqui agora vai ser feita a parte das soldas definitivas do berço dianteiro do agregado, da parte traseira toda, a parte de reforço onde vai as barras. E aí o Marlon vai começar a cortar as peças pra substituir essas peças aqui do carro. Então, assim... Ah, e tem o reforço também de dentro da parte do fastback que veio novo. A gente vai utilizar algumas coisas, vai reutilizar algumas coisas. Tipo a parte da lateral aqui, ó, do corpo do carro, tá tudo legal. Filma aí, manda, que eu vou mostrar do outro lado. Essa parte da estrutura aqui, ó, a gente vai usar mesmo, tá? Essa parte da estrutura a gente vai usar mesmo. A gente só vai trocar essa lata de fora. Então, a parte que dá sustentação pro carro, que é a parte aqui do corpo aqui, do fastback, do desenho aqui, da parte de cima, dos dois lados. A parte traseira e a parte interna da armação vai ser usada mesmo. Você vai ter trocado a parte da lata do carro de fora, entendeu? Isso aqui também vai usar o mesmo. Então, bastante coisa a gente vai reutilizar aí, vai manter. Beleza? Doideira, não? Então, o carro já amarrado, o magrão já tá chegando pra gente dar sequência aí. E depois a gente vai mostrar detalhado pra vocês a suspensão dianteira, a parte da junção da dianteira com a traseira, que também tem todas as peças que já tá mais ou menos aqui no lugar, ó. Aqui são as peças que vão ali embaixo nas longarinas do carro, né? Que vão fixado, é tudo parafusado, que vai fixado na longarina do carro. Que se estende do corpo dianteiro, do agregado dianteiro, até a parte traseira. Beleza? Então tá aí pessoal, fizemos esse vídeo aí pra deixar vocês atualizados sobre a situação do carro como ele está, como fazia muito tempo que a gente não vinha pra cá também pra dar sequência. Já passou por todo esse processo, então quem não sabe mais sobre esse projeto, quiser pesquisar lá nas nossas mídias sociais, tá tudo lá no nosso canal. E os próximos vídeos agora a gente já vai deixar vocês atualizados de tudo que vai estar acontecendo aí, beleza? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto